Música Respeitável público do circo da Fórmula 1 Você sabe quantos pilotos já disputaram oficialmente ao menos um GP de Fórmula 1 desde o GP da Inglaterra no circuito de Silverstone em 13 de maio de 1950 ao GP de Abu Dhabi em 2016 um total de 948 pilotos alinharam no grid da categoria máxima do esporte a motor e destes 948 pilotos apenas 32 tornaram-se campeões mundiais É isso, até mais, curte o circo, se inscreve no canal